Olá, estudante do 9º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o regimento escolar. Viver em comunidade, existe em conviver com regras sociais para o convívio harmônico entre todos os seus integrantes. Em uma escola, elas se encontram no regimento escolar. Lembre-se que toda vida em sociedade exige a gente ter relações de respeito mútuo, para a gente tratar as nossas pessoas bem e a gente sentir tratado bem. Vamos lembrar que uma escola é fundamentalmente construída por pessoas. Você tem o corpo docente, isso é os alunos, você tem o corpo docente, isso é os professores, você tem os funcionários administrativos, você tem os funcionários de manutenção e limpeza. Há uma enorme quantidade de pessoas relacionadas a um turno escolar, por exemplo, o turno da manhã. Por conta disso, é necessário que nós tenhamos regras muito bem definidas para que essa enorme quantidade de pessoas possa ter uma relação harmônica, uma relação respeitosa e uma relativa paz em seu lugar de estudo e seu lugar de trabalho. O regimento escolar é o documento que estrutura, define, regula e normatiza as ações da instituição de ensino. Ele é um manual prático que define, por exemplo, em quais horários os alunos devem chegar e sair, assim como as demais regras, direitos e deveres de cada um. É muito importante ter sempre isso em mente. Você, aluno de um colégio cívico-militar, quando vai para o colégio, como é que você iria para o colégio se você não sabe o horário que começa a aula? Você iria aleatoriamente em qualquer horário? Não. E o que regula o horário? É justamente o regimento escolar. Qual é o período que você estará na escola? Assim como as disciplinas que são ofertadas e todo o cronograma escolar, para você saber, por exemplo, poder planejar quando entrar lá em férias. Essa data tem que estar no regimento, para você já saber e poder planejar aí a sua vida. E você sabe quais são os direitos em um colégio cívico-militar? Por que eu não posso entrar no colégio o horário que eu quiser? Justamente isso, para a gente tentar garantir uma ordem e a gente garantir uma rotina. Assim como o regimento escolar também acaba estabelecendo, por exemplo, as funções de cada pessoa. Que horário a secretaria funciona, caso você precise emitir algum documento ou entregar algum documento. Qual é a função dos funcionários de limpeza e manutenção? Qual é o limite do trabalho deles? O horário de serviço. Também regula sanções aí no caso de descumprimento, por exemplo, de um professor que tem a ser ausentada na escola sem a devida justificativa legal. Tudo isso aí é regimentado por esse documento. E os direitos de todos estão sempre relacionados com o cumprimento de seus deveres. Então nós temos uma relação aqui de balança entre os direitos e os deveres dos alunos. Isso aí não é algo que é apenas escolar. Isso aí é uma lei constitucional. Que aquela pessoa, ela só vai poder usufruir plenamente de seus direitos se ela cumprir a plenitude dos seus deveres. Então o que se espera dela, sendo devidamente cumprido, é o que vai permitir a ela usufruir de seus direitos. Isso acontece com qualquer convívio social. Uma pessoa no Brasil que não respeita a lei, também vai ter sanções à lei. Na forma de multa, serviço comunitário, restrição de liberdade. Então tudo isso aí acaba acontecendo justamente no caso da pessoa que descumpre os deveres. Ela acaba perdendo seus direitos. Toda relação social então envolve o cumprimento de regras para se ter direitos. Essas regras devem atender e compreender a sua comunidade. Por isso elas devem sempre responder a sua comunidade. Importante ressaltar isso justamente. Que as regras, elas são construídas de forma comunitária, por toda a comunidade escolar. Nesse vídeo nós falamos sobre o regimento escolar. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.